Então vamos lá, vamos criar a tabela no banco conforme esses campos que nós fizemos ali, né? Clica aí no seu banco de dados e vamos criar uma nova tabela. Essa tabela, ela vai conter três campos além dos recursos que nós inserimos ali, porque os campos não tem necessidade de inserir valores nele de início, por isso que eu não coloquei formulário para ele. Mas vamos lá, produtos, né? Vão ser então o ID, o código de barras, então dois. O nome, três. A descrição, quatro. O valor, cinco. O estoque, seis. Seria isso mesmo. Quantidade vendida. Não, porque haveria do estoque a data, sete. A imagem, oito. Acho que são esses mesmo. Se precisar de mais, a gente adiciona, mas vamos lá. Depois, existem também algumas outras opções fiscais, mas isso eu vou falar no módulo fiscal, tá? Seria ICMS, alguns impostos que são cobrados, tributados, dependendo do tipo de produto. Então, você tem a opção ou de lançar uma única alíquota na hora de configurar o ACBR para impressão fiscal ou de colocar campos também na tabela para você lançar, assim que cadastrar o produto, as informações de imposto dele, tá? Isso aí depende muito do comércio, do tipo de produto que você trabalha. Então, tem uma variação que eu vou tratar um pouco sobre isso depois. Vamos aqui, então, para o ID. Vamos colocar aqui autoincrement. E chave primária para ele. Todas as minhas tabelas vão começar desta forma, tá? É bom que vocês já acostumem aí. Depois, eu vou colocar o código, que é o código do produto. Aí, aqui, logo, eu vou colocar um vachar, que pode aceitar qualquer tipo de caractere. Daí, esse vachar, eu vou colocar ele com até 50 caracteres. Acho que não tem necessidade de criar um código de barras com mais de 50 caracteres, não. Nome, vachar. Aqui, o nome do produto, mais ou menos uns 25 caracteres, vai ser suficiente. Descrição. Também é importante. Ah, eu não coloquei unidade de medida, né? Se você quiser, também pode inserir aí, ó, a unidade desse produto. Então, seria interessante, né? Dependendo do tipo de produto em que você for trabalhar. Vamos colocar aqui a descrição dele com o campo de 35 caracteres. O valor, que é o valor da venda do produto. Nós vamos ter o valor de compra também, né? Que foi comprado aí, né? Pelo fornecedor. O valor, na verdade, não é vachar, não. É decimal, tá? Aí, você coloca aqui, mais ou menos, por exemplo, 10 dígitos no total, vírgula 2. Ou seja, 10 dígitos com duas casas decimais. 10 dígitos ainda é muito, né? Para um PDV, não teria tanta necessidade assim, não. Além do valor, aí nós vamos ter também o estoque. A quantidade que existe em estoque, que é inteiro. Isso também depende do tipo de produto que você for trabalhar, né? Porque tem produtos aí, por exemplo, que podem ser valores decimais, pode ser gramas, fracionado. Então, isso pode variar, tá? Isso aí vai depender, você vai implementar conforme a necessidade aí do seu produto. Geralmente, para PDV, para supermercado, para que atende esse comércio em geral, são quantidades mesmo. Então, seriam ali, mesmo que sejam em gramas, né? Tem a quantidade de latas. E aí, então, você pode também, depois, se necessário, adaptar isso. Além do estoque, nós vamos precisar do... Foi ID, código, nome, descrição, valor, estoque, certo? Quais outros campos nós temos aqui? A imagem, que eu vou inserir ela. É isso mesmo, acho que eu fiquei com uma a mais, né? Ah, não, tá certo, e a data? Então, vamos colocar aqui, ó. Pode ser a data primeiro e depois a imagem do produto por último. Não vai fazer muita diferença, não. Essa data é mais para a data de cadastro mesmo, para a gente ter uma noção aqui, né? De cadastro dele. E aqui a imagem. Como nós vamos mandar a imagem para o banco de dados, eu tenho que utilizar um dos tipos blob, tá? Eu vou deixar o long blob, que aceita um valor acima. Então, a imagem será salva no banco de dados. Claro, porque eu vou explicar aqui algumas questões de tratamento, para que você não coloque uma imagem muito grande, não ocupe um espaço, né? Vamos dizer, muito grande aí dentro do seu projeto, dentro do seu banco de dados. Aqui, então, fica assim. Vamos deixar essas configurações e clicar para poder guardar. Com base nisso, nós precisamos, a toda tabela que nós criamos aqui dentro do banco de dados, eu preciso de criar aqui no meu projeto, né? Dentro do módulo, os componentes que vão comunicar com aquela tabela, tá? O componente de tabela em si e as carries, bem como os seus datasets. Então, nós vamos criar na próxima aula e, a partir disso, nós já partiremos para a programação do formulário de produtos. E aí, a partir do seu plano de dados, a partir do seu plano de dados. E aí, a partir do seu plano de dados.